Inegual Foi um amigo meu que contou pra mim Eu trabalhando no pesado e você pegando o vizinho Não tem como negar, ele tava com o celular Na hora você beijando, ele começou a gravar Eu perguntei pra você e você negou Eu trabalhando no pesado e você fazendo amor Você mentiu pra mim, não queria que fosse assim Eu trabalhando no pesado e você pegando o vizinho Você mentiu pra mim, não queria que fosse assim E pra quem fui confiar na porra do meu vizinho Você mentiu pra mim, não queria que fosse assim Eu trabalhando no pesado e você pegando o vizinho Você mentiu pra mim, não queria que fosse assim E pra que fui confiar lá na porra do meu vizinho E sua covarde, mentirosa Sou ingrata, vou embora Covarde, mentirosa Sou ingrata, vou embora Você mentiu pra mim, não queria que fosse assim Eu trabalhando no pesado e você pegando vizinho Você mentiu pra mim, não queria que fosse assim E pra que fui confiar lá na porra do meu vizinho Você mentiu pra mim, não queria que fosse assim Eu trabalhando no pesado e você pegando vizinho Você mentiu pra mim, não queria que fosse assim E pra que fui confiar lá na porra do meu vizinho E sua covarde Eu nego a alguém Você mentiu pra mim, não queria que fosse assim E pra que fui confiar lá na porra do meu vizinho Você mentiu pra mim, não queria que fosse assim Eu trabalhando no pesado e você pegando vizinho Você mentiu pra mim Eu vou te dar um abraço Eu vou te dar um abraço Eu vou te dar um abraço Eu vou te dar um abraço